Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou hoje aqui para gravar mais um vídeo. Hoje vai ser o desafio da planta que mais ama. Então, é um desafio até realmente difícil, né? Realmente é um desafio, porque para escolher fica difícil, né? Porque a gente que gosta de planta, a gente tem dificuldade em dizer que gosta somente de uma, duas ou três. A gente gosta de todas, eu mesma sou apaixonada por plantas. Mas como temos que escolher algumas para estar fazendo esse desafio, então essas aqui foram as que eu escolhi para estar se mostrando para vocês. Eu fui desafiada pelo canal Quintal da Tia Nau. A Tia Nau me convidou a estar fazendo esse vídeo. Muito obrigada, Tia Nau, por lembrar de mim. E eu fico muito grata por estar fazendo esse vídeo. Primeiro, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui gravando um vídeo para vocês. E agradeço de coração a Tia Nau por ter lembrado de mim para estar mostrando as minhas plantinhas. Então, vamos começar. Eu vou começar mostrando a vocês essa daqui. Essa é uma Echeveria, Echeveria Perle Von Numberg. Eu sempre tive muita vontade de ter essa... Essa lindeza, ela é muito bonita. Gente, olha. E esses dias aqui na minha cidade, estava tendo a feira de Olambra. E cheguei lá, encontrei esta princesa maravilhosa. E meu esposo me presenteou com ela. Então, eu já começo aqui a estar mostrando ela, porque... É uma das que eu sempre tive vontade de ter. E graças a Deus, a gente conseguiu comprar. Ela... Por aqui na cidade não tinha dela. Ela veio justamente nessa feira. E eu fiquei muito feliz em encontrá-la. Então, ela inclui nas plantas que eu mais amo. A gente tem que escolher, né? Para estar gravando. Então, essa é uma delas. Tem essa daqui também. A Carnicolo. Já está aqui com uma muda. Aqui também outra, saindo aqui. Essa também é uma que eu amo de paixão. Aqui já... Vem uma mudinha, ó. Já está brotando. Não sabia que ela fazia também a... Propagação por folha. Mas está aí. Essa é a Carnicolo. Eu não... Se eu errar, pessoal, o nome... A pronúncia dos nomes delas... Vocês me perdoem, mas eu não tenho muito... É... Não sei, na verdade, muito o nome delas. Eu... Não decoro. Às vezes eu consigo... Saber, assim, a descrição certa... Fui a identificação certa delas, mas... Termino esquecendo. E vocês vão aí me perdoando. É... Tem essa daqui... Também... É apaixonante ela. Olha. Já está ali vindo... Dois filhotes. Duas mudinhas. Gente, a cor dela... É linda. Ela é uma Graptoveria Debbie. Veja. Que perfeição. Gente, eu sou apaixonada por todas. Todas mesmo, mas... Essas aqui foi a que eu escolhi para mostrar para vocês. Olha a Jade. Sempre tive muita vontade também de ter essa daqui. Eu até já tinha comprado uma dessa, mas... Tinha... A gente não soube cuidar e ela... Morreu. Mas essa daqui... Graças a Deus a gente está conseguindo... Cuidar bem dela. Muito linda essa Jade. Essa daqui também. Olha só. Que maravilha. É uma estapele. Já está vindo aí, como vocês estão vendo... As flores estão já abrindo. Está enorme. É enorme, gente. Mas é apaixonante. Olha aqui também. Está vindo mais a floração. Então, perfeita, não é? Tem como não se apaixonar? Tem como a gente não... Dizer que essa é uma das plantas que a gente mais ama. É perfeita. Não posso esquecer das calanchóis. Essa amarela. Bom... É... O desafio é para mostrar as suculentas, né? Que mais... Ama. Mas no meio também... Já vi vários canais mostrando todas as plantas que... São apaixonadas. Então... Aqui eu tenho várias plantas que eu sou apaixonada. Essa calanchói perfeita. Não poderia deixar. Mostrar ela também. Porque são as... De fácil cultivo. E... A gente se apaixona por elas. Não tem jeito. Tenho também essa... É... Aloe. Uma aloe aristata. A gente replantou ela. Nessa... É uma bacia mesmo, gente. Não é um... Um caqueiro... Apropriado... Para... Plantas... É um utensílio doméstico. A gente... Colocou aqui porque ela está bem... Bem grande. E... Nessa vasilha ficou melhor. É uma bacia mesmo. Né? Que a gente transformou em uma... Cuia para... Estar colocando ela. Então... Essa é a minha aristata. Aqui também é uma... Black Prince. Eu sempre quis ela. E graças a Deus a gente comprou. E ela... É perfeita. É linda. Eu amo ela. Tenho essa... Tenho essa... Glauca. Bom... É... Eu conheço ela aqui como a Glauca. Mas ela pode ser uma variação, né? Da Glauca. Porque eu já vi muitos vídeos aí... Onde tem as explicações... E falam que tem várias... As variações, né? Da Glauca. Mas essa daqui... Foi um achado. É... Eu viajei para a casa da minha irmã. E chegando lá... Minha irmã tem uma... E ela estava cheia de... Mudinhas. Não resistia. Eu disse... Vou levar. Ela fez para mim. E... Aqui... Está. A minha Glauca. Ou... Variação da Glauca. Mas eu acho que realmente ela seja a Glauca. Porque aqui ela ainda é pequena. Mas... A Glauca... Lá da... Da minha irmã, né? A filha do... Do meu pai. É... Que foi... Uma irmã que eu conheci há pouco tempo. Que eu não... Conhecia. A dela está bem... Grande. E realmente... Bem... Em forma de... De roseta, né? Está bem fechada. A minha ainda está... Um pouco assim... Estiolada. Porque também ela estava totalmente na sombra. Agora que ela está pegando um pouco... De sol. E aqui, gente, olha... Já está vindo... Uma muda. Que paixão. Então, pessoal... Acho que aqui já tem mais de oito... Plantas, né? Tem que ser oito plantas que você mais gosta. Então... Essas foram as minhas. Eu espero que vocês... Tenham gostado do meu vídeo. Das minhas plantas. Fico grata. Mais uma vez, vou agradecer a Tia Nau. Por ter me convidado a estar fazendo esse vídeo. Do desafio... É... Das plantas que mais amo. Muito obrigada, Tia Nau. Que Deus continue te abençoando. E aqui está... As minhas... Plantas. Que mais amo. E para dar continuidade... A este desafio... Eu vou estar convidando... A minha amiga Mari Martins... A Mari, ela tem um canal maravilhoso. É diverso o canal dela. Ela fala sobre... Receitas. Umas receitas maravilhosas. Maravilhosa. E também... Ela mostra... As plantas dela. Ela... Esses dias fez um vídeo... Mostrando as plantas. Eu fiquei muito feliz... Porque ela... É... Fez esse vídeo... E... Citou meu nome lá... No canal dela... Mostrando... Suas plantas... Para mim... E eu fiquei muito feliz, Mari. Que Deus continue lhe abençoando, minha amiga. Então, eu vou estar te desafiando... Para que você venha mostrar as suas plantinhas. As plantas que você mais ama. Né? Pode ser suculentas... Pode ser qualquer planta. Na verdade, não é só suculentas, nem cactos. São... Várias, né? A variedade de plantas. São... As plantas que você mais ama. Independente... De ser cacto, suculenta... Que seja a que você mais... Gosta. Então, os canais... É... A serem desafiado... Para dar continuidade... A este desafio... É... A Mari Martins... É... O canal da Eliana Inácio... É uma fofa também a Eliana. Eu gosto muito dos vídeos da Eliana. E o canal da Denise Fonseca... É... Denise Fonseca... Viciada em orquídeas e cactos. Então, vocês... Meninas estão... Desafiadas... Para cumprir este desafio da planta que mais ama. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada... Por estarem... Assistindo o meu vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, meus inscritos. Muito obrigada mesmo. Eu sou grata a Deus por tudo. E pela presença de vocês no meu canal. Deixe seu like. Compartilhe... O meu vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Muito obrigada, Tia Nau... Por ter me convidado. Deus abençoe. Tchau.